Não troque as respostas. Como assim, professor? É muito comum você começar a fazer a sua prova, começa a fazer a sua prova, responde um monte de coisa e tal, papá. Aí você acabou a prova e antes de passar pro gabarito, você quer voltar lá pro começo, fazer uma revisão, beleza, ótimo fazer uma revisão. Se sobrou tempo, é uma beleza maior ainda. Daí você vai fazer uma revisão e de repente pinta uma dúvida e você quer trocar de resposta. Se lá quando você respondeu você tinha segurança, é melhor não trocar. Se você está inseguro, não troque. A não ser que você tenha percebido que você cometeu um erro crasso mesmo. Se você percebeu que você errou, nossa, marquei errado, que burrice a minha. Se você percebeu que você errou de fato, tudo bem, troque. Mas se você está em dúvida, não troque. Sabe por quê? Porque quando você respondeu as primeiras questões, quando você respondeu essas questões, você estava menos cansado do que você está cansado agora no final da prova. Então, você tem mais chance de estar enganado agora no final da prova do que no começo da prova. Então, vamos fechar isso aqui. Você só vai trocar de resposta. Ah, coloquei A, acho melhor colocar B agora. Você só vai trocar de resposta se você tiver certeza que a resposta estava errada e que a resposta certa é outra. De repente, você leu a prova, lembrou de um assunto. De repente, pode até acontecer de uma pergunta que estava lá no começo ter uma espécie de resposta ou algo que te faça lembrar da resposta lá no final da prova. Aí você volta e corrige. Beleza, errei, corrigi, tá certo. Agora, se você está em dúvida, é melhor você não trocar. Por quê? Porque no começo você estava mais descansado e havia, portanto, mais chance de você estar certo no começo da prova do que agora que você está cansado. E esse cansaço fez com que essa dúvida aparecesse nesse momento de revisão. Então, tente lembrar disso. De preferência, não troque de respostas. A sua chance de errar depois de trocar a resposta é muito maior. Então, nós estamos aqui para evitar e diminuir as suas chances de erro ao longo da prova.